Vamos para Pindamonhangaba, interior de São Paulo, porque lá tem uma iniciativa muito bacana no Lar de Idosos Irmã Terezinha para manter a segurança dos moradores do lar. É isso mesmo, Guilherme Machado, boa tarde pra você. Boa tarde, Lu, boa tarde, Camila, boa tarde pra quem acompanha a Central da Esperança. É isso mesmo, né? Como a gente sabe, os nossos idosos precisam ter mais cuidados e receberem mais cuidados nesse período tão delicado para a nossa saúde, já que eles fazem parte do grupo de risco da doença. E isso fica ainda mais grave, mais sério, nos lares que cuidam desses idosos. Por isso a gente veio até Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, onde a gente vai conversar com o Álvaro. Álvaro, primeiro, para as pessoas terem a dimensão da importância desses cuidados, né? Com quantos idosos vocês trabalham aqui no Lar? Qual a faixa etária deles? É, hoje nós estamos aí com 83 idosos e a idade média aqui é em torno de 80 anos aí, 78, 80 anos. E, Álvaro, a primeira mudança que vocês implementaram logo no início dos casos aqui no Brasil, né, lá pro mês de março, foi a suspensão das visitas. É isso? Por que vocês decidiram já se adiantar e tomar essa medida? É, foi bem no começo de março, quando surgiu já essa questão de quarentena, de isolamento, nós pegamos já, proibimos a entrada de visitantes da comunidade e também da própria família. Então, hoje nós mantemos o quê? Mantemos esse contato com a família através de videochamada, tá? Que é, assim, muito importante. E também uma outra questão, na extrema necessidade, nós preparamos uma sala lá, bem lá na frente, para ninguém se adentrar ao lar, que é uma sala de convivência para poder receber a família também, passando por todos os procedimentos de higienização, entendeu? É, Álvaro, você falou desse processo de higienização, né? Sim. A gente, inclusive, acompanhou um pouquinho da chegada dos funcionários, né? A gente vai rodar imagens agora para quem está em casa acompanhar um pouco de como é que é esse processo. Mas vou pedir para você explicar também, então, quem precisa vir aqui, os funcionários que continuam aqui dando esse apoio, esse auxílio aos idosos. O que mudou na rotina deles? É, mudou, sim. Nós diminuímos o fluxo também de funcionários, né? Tinha os prestadores de serviço, nós interrompemos o contrato, né? E também o funcionário, ele chega, ele tem que passar por vários procedimentos para poder adentrar o lar. Então, somente a entrada de funcionários. Então, ele chega, ele tem que fazer a medição da temperatura, ele passa pelo lava-pés, depois ele lava as mãos, desinfeta com álcool gel, entra para dentro do vestiário, ele tira a roupa que ele veio da rua, aí ele põe a roupa que é do lar, o uniforme do lar, aí ele faz todo o procedimento novamente, lava as mãos, desinfeta com álcool gel, passa pelo lava-pés, aí ele consegue entrar para dentro do lar. E a roupa que ele, da rua, fica no vestiário, ele veste a roupa do lar. A hora que ele vai embora, ele deixa a roupa, que a roupa todos os dias ela vai para a lavanderia. Quando ele chega no outro dia, aí ele veste aquela roupa desinfetada, para poder dar continuidade no trabalho. Cuidados extremamente necessários nesse momento, né, Álvaro? Sim. Mas, e além disso, né, para esses mais de 80 idosos com quem vocês trabalham aqui no lar, como é que eles estão recebendo essas informações? Tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente sabe que o importante é também não assustar, não chocar as pessoas, né? Como é que vocês têm passado para eles o que está acontecendo no mundo e como é que eles estão encarando esse período de isolamento sem receber a família? É, então, nós fazemos uma reunião, assim, todas as semanas. Logicamente, tem idoso que não entende, né, não sabe o que está acontecendo. Ele não consegue assimilar essas coisas, mas uma grande maioria consegue entender. Aí nós reunimos todos no salão, no salão nobre aqui do lar. Aí nós fazemos uma palestra, fazemos umas apresentações do que está acontecendo, mas de uma maneira mais amena, entendeu? Assim, meio que brincando, né, levando assim de uma forma bem criativa para que também não choque eles. A gente não fica falando questão de números, né? Ah, quantos mortos, quantos... Não, não falamos nada disso. Então, nós falamos, assim, de uma forma mais criativa para eles. Mas eles estão super bem, né, até se passa uma informação que esse ano nós não tivemos nenhum óbito aqui, que era uma coisa bem normal acontecendo nos lares, é o óbito. E, assim, está indo tudo muito bem, sem nenhuma ocorrência. Até a questão médica também, é... Está... A necessidade é mínima, né, de eles estarem indo fazer algum procedimento, tá? Então, está tudo muito tranquilo. Mas devido a essas questões, né, dessa preocupação nossa de dar essa proteção a eles. E eu acho que esse cuidado, né, tem muito a ver com uma coisa que você falou para a gente. Acho que a gente pode encerrar deixando essa mensagem de esperança para quem está em casa também, vivendo assim como eles esse isolamento, essa quarentena. Como vocês pregam aqui, é viver um dia após o outro, né? Aqui nós não falamos de futuro. Aqui nós falamos de presente. Então, nós investimos no presente deles, tá? Através de atividades, né, que vocês já... Vocês presenciaram aí. Então, a gente preenche o dia deles, né? Então, é como se fosse a primeira vez, né? Todo dia é como se fosse a primeira vez. É isso que é. Que nós estamos vivendo aqui. Perfeito, Álvaro. A gente agradece a sua participação na Central da Esperança, viu? Muito obrigado. Obrigado. Meninas, então, mais uma lição para a gente, né? Não só para quem tem idoso em casa, para quem está cuidando dos pais ou dos avós, mas até para quem está vivendo esse período de quarentena em home office ou para quem consegue, né? Não sair, né? Sair só apenas quando necessário. Fica essa lição da gente tentar... Não é não se preocupar com o futuro, mas a gente não ficar sofrendo por antecedência. A gente tentar viver um dia após o outro, viver bem essa experiência, esse tempo em casa, esse tempo com a família, para que a gente possa sair também aprendendo algo depois que tudo isso passar, né? Obrigada. Obrigado.